Veja, Fabiola, é um fato relevante da conjuntura. A Marina Silva é uma liderança por quem eu tenho muito respeito. Nós conversamos muito, inclusive, nos últimos meses. Nós construímos uma federação do PSOL com a rede. Essa federação, é importante dizer, já está na coligação do Lula desde o princípio e tem feito campanha para o Lula, está na coordenação da campanha do Lula. Mas a Marina, individualmente, é uma figura que tem a sua trajetória respeitável, não só como ministra do meio ambiente, senadora, como uma ativista, uma militante da pauta ambiental. E ela se colocar, depois de diferenças que tiveram em vários momentos nos últimos anos, ela e o PT, ela e o Lula, ela se colocar aí com um argumento que falou, eu acho que coloca a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Há 20 dias as eleições, Marina traz mais votos a Lula com essa declaração? Eu acho que traz, mas o que ela traz mais é um cenário para o Ciro Gomes. Por quê? Porque fica o Ciro mais isolado no campo da esquerda como uma teimosia pessoal diante do quadro que está se colocando. A Marina colocou muito bem, ela disse, olha, a questão agora não é Lula, qual é a posição exata, a questão agora é o Bolsonaro. Está sendo colocada uma questão da democracia, do risco à democracia. E é esse risco que tem que fazer com que as pessoas reflitam sobre isso. E o próprio Ciro está chegando a hora em que ele vai ter que refletir sobre isso. Ele está sendo isolado. O gesto da Marina isola o Ciro. A Marina, eu já tinha falado antes, o problema dela nunca foi um problema pessoal com o Lula. Os dois sempre se deram bem. O problema dela foi com a Dilma e com a campanha de 2014, com o PT, que bateu firme. Aliás, a campanha de 2014, a desconstrução da Marina na campanha de 2014 foi feita pelo marqueteiro do Ciro, que era o marqueteiro da Dilma na época, que é o João Santana. Ele que fez a desconstrução da Marina. E a Marina, curiosamente, no início dessa campanha, se aproximou um pouco do Ciro e entendeu que isso aí faz parte um pouco do jogo eleitoral. E agora está na hora do Ciro também entender essas coisas. Tem um problema aí, ele vai ficar isolado e vai ser responsabilizado se der Bolsonaro ao final das contas. Ele tem que saber isso. Olha, você vai ser responsabilizado. Vamos entender essa história. Está aberto para todo mundo fazer isso. Como é que o senhor analisa essa participação das Forças Armadas nas contagens de votos das eleições no Brasil? Para mim, é um claro desvio de finalidade. As Forças Armadas não têm esta finalidade. Estão sendo desviadas da sua função institucional para fazer algo que não tem que fazer. As campanhas eleitorais, Fabio Leitares, têm bastante dinheiro, têm recursos públicos aí dentro do financiamento de campanha que permitem fazer, sim, uma totalização paralela. As próprias campanhas podem fazer isso. É possível contratar uma empresa para fazer a totalização paralela. Vamos lembrar que no passado, na última eleição, a campanha de Bolsonaro contratou uma equipe de fiscalização que acompanhou os trabalhos lá na totalização junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, usar mais uma vez dinheiro público e aí colocar o exército, que não tem nada a ver, não é função do exército fazer esse tipo de trabalho. O exército não se presta a isso. Desvio de finalidade, possível ato até de improbidade administrativa, considerando que vai ser gasto dinheiro público para o conforto especificamente de um lado da disputa eleitoral, que é o lado do presidente da República, que está há bastante tempo infirmando, trazendo desconfiança sobre o processo eleitoral, que, da nossa parte, o milito já perante a justiça eleitoral há mais de 20 anos, cheguei a fazer eleição em urna de lona, acompanhei o nascimento da urna eletrônica e posso afiançar de que, desde o surgimento da urna eletrônica, nada passou por nós que pudesse levar a desconfiança sobre o processo eleitoral brasileiro. E é um desvio de finalidade perigoso, porque o senhor imagina se a contagem dos militares der uma diferença mínima. Pronto, vamos ter um problema institucional cego. O problema vai ser institucional, porque essa contagem que será feita pelos militares não tem valor nenhum. Até porque, Thales, os militares não têm nem legitimidade para questionar o processo eleitoral. Como é que funciona? Só pode atuar perante a justiça eleitoral partido, coligação, candidato ou federação? Ou o Ministério Público? Partido, coligação, candidato, federação ou Ministério Público? São esses os legitimados para atuar no processo eleitoral. Então, vamos supor que o exército detecte alguma irregularidade que não vai acontecer, só um exercício aqui. Mas ele pode errar e detectar errado, né? Não, se detectar errado, vai trazer uma fake news institucionalizada pelo exército. Olha que perigo. Foi inacreditável essa cena, que começa pela própria senhora, né? Que ela acha que... Ela, inclusive, falou que achou que era uma brincadeira. Porque, realmente, assim, a gente vê uma cena dessa. A gente está falando de fome, de necessidade alimentar. A gente está falando de gente que está desempregada. Ela falou dos filhos que estão vivendo de bico. Então, assim, é uma crueldade que não tem tamanho e mostra o tamanho do buraco que foi aberto pelo bolsonarismo, que trata todas as pessoas, inclusive aquelas que precisam, como inimigos. Você tratar uma pessoa numa situação dessa, dessa senhora, e provavelmente muitos outros que podem estar na mesma situação desse jeito, barganhando voto por um prato de comida, é uma das coisas mais cruéis que eu já vi nos últimos tempos. Mas eu vou ser muito sincera com vocês. Eu fico chocada, mas eu não fico surpresa. Uau!